O Natal tá chegando e com ele todo espírito natalino, muito amor, paz, união, crianças felizes, correndo atrás do carro do Papai Noel, presente, árvore de Natal, cachorro mordendo os presentes, não, nunca mordei um presente, não, 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 não fica, não, vapaça não, enfim. Mas... ai, deu fome agora, falando em Panetone, rapaz. Mas a gente não tá aqui pra falar sobre comida nem fotografia, a gente tá falando sobre ações solidárias. Eu conheci a família Martins, que por incrível que pareça, eles têm um projeto chamado Natal em Comunidade aqui em Santa Catarina, na minha cidade, em Tubarão, e eu gostaria muito que vocês conhecessem essa história. Vale a pena conferir. Qual o sentimento no final do estudo? Na época, a gente começou para as crianças que eu atendia, só que conseguimos abranger depois toda a comunidade, e foi um projeto muito legal, porque a comunidade em si apressou, sabe? Então eles iam, eles ajudavam, pessoas particulares também acabam ajudando, ou em espécie, ou com brinquedos usados, às vezes em bom estado, onde a gente consegue fazer a reforma e deixar ele em bom estado para passar para frente. Sem falar que às vezes o filho cresceu e está lá jogado. o próprio ensinamento da criança, não, vamos tirar os brinquedos que tu não usa mais para dar para outra criança, faz valorizar o que ele tem. Começou ali em casa, a ideia da mãe minha, Os meus irmãos ajudam o pai, fica de Papai Noel, ele já é o Papai Noel oficial do projeto E assim, sempre buscando professoras, pessoas que realmente querem ajudar, querem fazer algo diferente Também que sintam a emoção Porque ultimamente não é só as crianças ganhando o brinquedo que emociona, é as pessoas entregando também A gente vai variando, quem quiser participar está aberto, convida todo mundo Resgatou essa magia do Natal que há muito não se tinha E sem aquela situação do comércio, porque ninguém escolhe o brinquedo E na verdade as crianças, apesar de ganharem cada um o seu brinquedo Eles se encantavam mais com a presença do Papai Noel, com carinho, com atenção E com o fato de estarem, no caso, tendo a oportunidade de ter o momento deles Que às vezes pegavam brinquedos, não abriam, ficavam agarradas, beijando E assim, era uma coisa surreal No bairro São Clemente, fica entre o bairro Andrino e o Recife Também conhecido como Passo do Gado, é um floteamento novo ali Tem bastante casas, muitas famílias carentes Geralmente são casas alugadas Tem muita criança, uma região de muita criança Até porque criança é criança, independente da condição financeira da família Mas ali precisa muito Na verdade, acho que todas as comunidades precisam A gente está numa época em que as pessoas estão carentes de atenção, de carinho E de amor E de amor É emocionante, gratificante E tu percebe que é tão pouco Com tão pouquinho, tu pode fazer tantas pessoas felizes E cada um que passa por essa experiência Nessa hora eles percebem o quão às vezes um abraço faz a diferença É isso, se você gostou desse projeto e gostaria de participar Calma lá, se o Natal já passou não tem problema, você pode doar a partir de agora O pessoal vai guardando esses brinquedos e vai mantendo a manutenção deles até o Natal agora de 2017 Parabéns aí a família Silva É isso, Martins Martins, tá É o Martins Silva? Não tem Silva? Não, é Souza É Souza? É o S Eu fiquei muito feliz de conhecer esse projeto E nós já estamos aqui fazendo a nossa parte Para divulgar isso para toda a morel Quem quiser ajudar Tem as informações aqui embaixo E eu espero que você possa contribuir Com pequenas ações Que faz mudar todos a nossa volta Feliz Natal para todo mundo Feliz final de ano E a gente se vê por aí Até breve Tchau